Só erguer aqui a frente pra não pegar ali né, na descida Salve, salve galera, beleza? Bem-vindo ao canal A impressão de hoje que vai ser nessa mercedona aqui na 3x, cuida só Basinha por enquanto Ela também tá um pouco simples ali né, tá toda limpa de acessório Bora tá indo ali na oficina, daqui a pouco a gente tá dando aquela qualificada aqui nela E é bom também que eu mostre um pouquinho dela aí pra vocês né Modzinho que tá pra venda aí, do nosso parceiro WG3D Tem vários acessórios, é compatível com aquele pack de interiores né Com acessórios de interior, ali do Sisley Se eu não me engano o nome é esse mesmo Então chegando na oficina eu mostro aí pra vocês aí ela, beleza? Granelzinho também é do WG3D Pensa no conjuntinho que ficou legal hein cara, cuida Deixo aí pra vocês os links das compras né, tanto o cavalo enquanto a carreta aí na descrição E estamos aqui hoje no litoral norte de São Paulo mais uma vez Aqui no Edorado Pro Então bora tá indo ali na oficina e já era hein, dá licença aí meu parceiro Deixa eu não ir pilotar aí amigão Tira esse step aqui e bota outro tanque quadrado lá de cá cara Trocar essa ponteira aqui né, tirar a original Bora ver se vai dar bom o carregamento aí de hoje também né E é isso, vamos que vamos Pegar a chavinha aqui Da partida no brabo Prontinho, tudo certo E é isso, bora arrochar pra oficina hein galera Lembrando aí que todos os links aí estão pra vocês na descrição Aqui na compra do cavalinho e também do reboque Tem também um mapa aí né, Eldorado Pro Muito qualificado E é isso, vamos que vamos Percedona aqui V8 Que é brabo hein, você tá doido E é isso, vamos ver Cuida só na bruta aí cara, que show Quem gosta aí da Mercedona aí, comente aí no vídeo hein Bora ver se tem pressão, só vamos E é isso, vamos ver Esse André Chin louco é esse cara Vou tá colocando o acessório nele aqui mesmo hein Bora ver se vai dar boa Quer ver aqui a frente Eita luco, já patinou Morou vai sair hein Pode dar uma mexidinha aqui, só dá ali Cadê o acessório nele aqui ó Todo originalzinho né, só tá rebaixado aqui a frente Já peguei aqui o chassi dele logo rebaixadão 510 cavalos Caminho aqui de 16 marchas Só que tá muito curto cara, olha só Tem que usar um outro Caminho aqui de 12 marchas Apesar dele ser o 51 né 26, 51 que é traçadão Só que ele tá curtinho demais O interiorzando ele aqui, olha só Esse madeirado aqui é louco hein cara, cuida Bora deixar esse aqui mesmo diferenciado Aqui é a cor do brabo Tem algumas empresas aqui também né Até a skin do Senna, olha só que show Deixar a skin do Senna mesmo hein Aqui o quebra-vento, defletor Curti mais esse daqui hein galera Cornetinha Deixar essa última aqui mesmo Adesivinha aqui no para-brisa Lotar de adesivo Deixar esse aqui mesmo hein Isso aqui é do painel cara Tem até 9mm, você tá doido Xenonzão Botar um pretinho Essas rodas aqui é do Jones aí galera Do MJ Custom né Você tá vendo aí também pra um precinho bem bacana Vários tipos de roda Olha só, olha só que bacana Speed também Deixa a speed hein Ficou louco Mexi aqui nas traseiras Aqui vou botar o Kua Igual tá na carreta né Pra combinar Tem uns lameirão também que é atrás Deixa dar tribo Deixar todo black Aqui vou colocar o tanque quadrado hein galera Ficar mais filene Panterona dupla Esse daqui eu não curto mais Acho que eu vou deixar essa aqui mesmo hein Panterona dupla e já era Anteninha braba Só faltou o sequinho mais em cima né Pra ficar mais legal Amofadinha lá atrás Olha só Isso aqui não vou mexer Não deixa assim mesmo hein E é isso amigão Bora deixar assim mesmo galerinha Primeira vez rodando com caminhão assim né Também tem uns opcionais Olha só Que eu tinha falado que é compatível né Tal do Sislo Já pensou rodar com volantão assim cara Na gringa que o povo gosta muito né Na Europa Deixar o black aqui mesmo GPS 9 milímetros Aqui não tem meio termo não né cara O cara é muito carinhoso É do mal Um cheirinho Um cheirinho Um cheirinho Um cheirinho Um almofado ali Cuida Tem antena traseira também Os painelzinhos ali ó Deixar sem Deixar isso daqui Ficou mais legal Deixar uma pizza aberta aqui Aí ficou louco Vambora Olha só que loucura que ficou aí cara Tá maluco O V8 do Senna Aí ficou brabo hein Eu vi um escape desse daqui No Scania das Novas cara Ficou bem diferente Será que vai voltar aí o modelão aí Antigo Partido aqui no Bruto Só faltou deixar a granel preta também né Será que a gente faz isso aí cara Vou deixar a granel preta também galera Ficar combinando né Deixa a granel toda black Aí ficou top Cuida só Conjuntão do Senna Rapaz que loucura que ficou hein A buzinona Partiu fazer o carregamento hein galera Peguei o carregamento aqui perto Cara em Bertioga Aqui nessa empresa aqui ó Não sei se vai ter mais ali né Deixa eu ver É vai ter que ser em Bertioga mesmo Carregar alimento na pedreira amigão Cê tá doido Vambora Quem curtiu o Conjuntão galerinha Comente aí É cara Empresa aqui é legal hein Olha só Meio pequenininha Faz um trompa aí Da hora né Aqui nos caminhões Bora Dá um bobzinho a toda Só erguei aqui a arpeite Pra não pegar ali né Na descida Ainda assim vai encostar Vamos Bora Eita louco Acho que alguém tivesse me batido Agarrou tudo ali Bora 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 ver se tem pressão Eita 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 Pressão do Mercedão, cara Top Só 21 caminhos ali pra empresa, hein Pertinho Eita, maluco, cadê o freio? Voltou o freio aqui no Mercedão, hein Esquecemos aqui do principal, que é regular os freios, né Passa 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 Deixa eu ver o tal do Bertioga aqui, a empresa fica aí na frente, hein, galera? Uma gardinha bruta Tá, maluco É, cara, o traste aqui tá meio brabo hoje, hein O cara tá na frente mesmo, tá nem aí Olha aí, que loucura Aí, ficou fino, hein, olha só Chegando aqui já na empresa, galerinha Acho que vou deixar fazer a segunda viajada com ela carregada Senão vai ficar um vídeo aqui muito longo, né Então se vocês gostaram aqui bastante desse conjunto Quiser aqui uma segunda viajinha com ele Então deixa aí nos comentários, beleza? Deixa aí bastante like, né, pra eu saber que vocês gostaram E assim eu trago mais vídeos aqui pra vocês com ele, né E é isso, só agora aqui esperar o carregamento E só pra lembrar vocês aí também mais uma vez Vai ser liberado agora no sábado, né O sorteio do kit qualificado Com o volante G29 zerado, né Aí com câmbio e manopla Tudo adaptado Só pegar e ligar no USB do PC e já era, né Aí por apenas 8,51 Você pode garantir seu número aí da sorte Quem sabe pega esse prêmio qualificado Ou então 2.500 no Pix, né Caso você não quiser pegar aí o kitzinho Você pega a grana e dá boa E é isso, galera Boa sorte pra todos e tamo junto, hein Só deixar carregado aqui pra passar uma viajada, amigão Só dá ali Tudo de bom, hein Falou, abraço